O que acontece quando temos FSH alto? Doutor, fiz os exames no segundo ou terceiro dia do ciclo e temos um FSH alto. O que está acontecendo? Bom, acontece que quando você menstrua, tem um cérebro que ele deveria fazer um pouquinho de força, produzir esse FSH e liberar para que os folículos cresçam. Ele percebe que tem só um ou dois e eles não estão reagindo. Tem outros hormônios que também ajudam, aí esses folículos não reagem. O que o cérebro faz? Ele produz ainda mais FSH, ele empurra mais essa produção de FSH e você tem um FSH um pouquinho mais alto. Então, o FSH, quando ele está alto, por mais que seja uma vez na vida, já quer dizer alguma coisa está alterada. Porque nosso cérebro, ele vai sentindo isto, vai sentindo essa falta, o cérebro feminino. O homem também tem FSH, ele também aumenta, mas o sistema funciona de uma maneira diferente e não estimula os folículos. Mas, bom, então, na mulher, se nós temos o FSH alto, significa que nosso cérebro, ele já percebeu, por mais que esse tenha sido só um mês e o resto dos meses tenha tido o FSH normal. O que pode ter acontecido? Aquilo que falamos antes. Se temos um folículo crescendo, nosso cérebro fica tranquilo. Mas, se um ou dois meses na vida eu tive um FSH alto, é porque em algum momento faltaram folículos. E já é uma chamada de atenção de que nós não podemos ficar tranquilos, pelo menos precisamos avaliar nossa reserva ovariana e ter uma assessoria com um médico especialista que nos diga o que está acontecendo. Porque FSH alto, por mais que tenha sido uma vez, há cinco meses está tudo normal. Se você ainda não engravidou, cuidado, porque podemos ter algumas outras coisas que não estamos vendo só porque o FSH voltou ao normal. E se o FSH voltou ao normal, não é que minha quantidade de folículos voltou ao normal. É que os folículos estão crescendo no momento que meu cérebro quer. Então, fica tudo normal. Claro, eu não tenho 15, 20, talvez tenha 4 ou 5, mas se eles estão preparados no momento, meu cérebro não empurra demais, não precisa aumentar o FSH, então ele aparece normal. Quando tenho folículos, o FSH vai se manter normal, indiferente da reserva ovariana. Mas uma vez que ele apareceu alterado, muito cuidado, precisamos tomar cuidado porque a reserva ovariana pode estar afetada. Passamos já pelo FSH alto e agora vamos ver. FSH alto, eu posso engravidar? O que será que acontece? Porque a nossa dificuldade hoje, o que nós queríamos discutir, era se com o FSH alto atrapalha ou não atrapalha para engravidar. E aqui nós vemos o que acontece quando nós temos o FSH alto. Um pouco aquilo que expliquei, mas aqui um pouco mais visual para vocês entenderem. Começou nosso mês, menstruamos e o nosso cérebro começou a produzir FSH. Ele está empurrando para que os folículos cresçam. Mas acontece que os folículos não estão aí. Por quê? Porque eu tenho uma reserva ovariana provavelmente diminuída e quando a reserva ovariana está diminuída, talvez naquele momento, naqueles 2, 3, 4, 5 dias iniciais, onde o FSH começa a subir para estimular aquele grupo e depois meu cérebro acalma, o cérebro estimula, produz FSH, os folículos não estão aí e o que acontece? O cérebro estimula mais e mais e mais aumentando os níveis de FSH ainda e os folículos ainda não estão presentes e os folículos não crescem e o cérebro não acalma e ele não diminui a secreção de FSH e aí nós temos o FSH que aumenta, aumenta, aumenta constantemente e pode chegar a níveis muito altos como 30, 40, 50 e nós vamos ter naqueles momentos ciclos irregulares, ciclos que podem demorar 35, 45 dias, 50, 60 dias quando ainda temos alguns folículos, porque por mais que esses folículos, talvez naqueles 10 primeiros dias, nosso cérebro estava aumentando, 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 aumentou até 35 e só depois apareceu um folículo, mas o folículo não aparece porque o FSH aumentou, o folículo aparece porque passaram 10, 15 dias e os folículos eles têm um período de amadurecimento e quando temos muitos, tem folículo amadurecendo todo dia, quando nós temos pouquíssimos, podemos ter um folículo pronto para crescer um por semana e se eu menstruei dois dias depois que o último folículo estava bom e eu começo uma estimulação e o próximo folículo bom para crescer vai ser só daqui uma semana, meu FSH vai subir, 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 até que o folículo aquele que vai chegar daqui uma semana pronto ou maduro para começar a crescer, ele comece a crescer, meu cérebro acalme e aí sim ele começa a diminuir. Mulheres que têm FSH alto, que têm ciclo irregular ou anovulatório, quer dizer que passam 50, 60 dias sem menstruar, essas pacientes começam a ter dificuldades para engravidar, quer dizer que o FSH aumenta, aumenta, não temos folículos, provavelmente vai ser muito mais difícil conseguir uma gravidez. Por quê? Porque o tempo passa, não temos ovulações ou se temos ovulações, essas ovulações são fora do dia ideal e às vezes perdemos. E quando temos FSH alto, mais o ciclo irregular. Então menstruamos todo mês, menstruamos a cada 25, 28, 32, 33 dias. O que quer dizer? Mas eu fiz o FSH, meu FSH está em 15, por exemplo. Sendo que em geral a gente sabe que ele seria o ideal que esteja menor a 10, mas temos um FSH aí no segundo, terceiro dia, fiz o check-up, o médico me pediu e eu tenho um FSH, vamos pensar, de 17. Mas eu menstruo todo mês. O que está acontecendo? Meu cérebro percebe que tem pouco folículo, ele estimula muito porque ele quer ter mais. Começam a crescer meus folículos e eu tenho uma ovulação, mas meu FSH se mantém sempre alto. Em geral esse paciente tem ciclo mais curto e eu tenho uma ovulação, tenho ciclo regular e consigo chances de gravidez, mas tenho que ficar muito de olho a que se eu ovulo, talvez ovulo no oitavo ou no dia e não ovulo no décimo quarto. Então talvez nem relações eu estou tendo naquela época, porque acredito que não é necessário, mas acontece que eu já ovulei. Então pacientes com FSH alto e ciclo regular, elas em geral vão conseguir sim ter gravidez. Doutor, FSH alto eu posso tratar? O que eu posso fazer com esse FSH alto? É muito importante que vocês entendam o seguinte, quando falamos de FSH alto, falei que é porque o nosso cérebro está percebendo que está custando os folículos que cresçam e é porque temos poucos folículos. Então se ele já percebe que tem poucos folículos faz mais força, porque diz, olha, estão acabando, vamos estimular um pouquinho mais. Mas o objetivo do nosso corpo é sempre ter um. Mas bom, ele aumenta. Então consigo produzir mais folículos de alguma maneira? E a resposta é não. Eu não consigo trazer mais folículos. Se existem algumas coisas que quando eu estou muito fora do meio natural, por exemplo, eu sou fumante, sou alérgica, tenho um hipotireoidismo alto imune, tenho muitas coisas que me tiram do normal. Se eu cuido daquilo, provavelmente eu possa voltar ao meu normal e ter um melhor aproveitamento. Mas não quer dizer que de repente os folículos que já morreram, o que eu já perdi, eu terei mais. Não. Os que já saíram, os que já foram gastos, eles não voltam. O que sim nós temos é um melhor aproveitamento dos que ainda temos. E como fazemos isto? Então, a reserva ovariana não aumenta, mas sim consigo aproveitar melhor os que eu já tenho. E como fazemos isto? Novamente, isto se faz com evitando as alterações, evitando os tóxicos, evitando fumar, comendo bem, evitando as alergias, cuidando do hipotireoidismo alto imune, cuidando de doenças que a gente possa ter, cuidando de alergia ao glúten, por exemplo, que produz outras alergias e todo um processo inflamatório pode matar os nossos folículos. Mas essas são coisas que, em geral, não são o mais frequente. E o normal é que a gente não tenha isto. Mas sempre é muito bom, e assim como vocês viram em várias lives, cuidar da parte de nutrição. Então, FSH alto, posso tratar? O que fazemos para a gente entender? E bom, FSH alto, novamente, é porque temos nosso cérebro pensando que, em vez de ter muitos folículos, temos pouquíssimos, e ele sabe que temos um. Mas se temos ciclos regulares, temos folículos. Então, se eu já sei que tenho poucos folículos, o que podemos fazer? O primeiro que temos que fazer é, imagina que eu não sei, não fiz o exame de reserva ovariana ainda, só descobri por um check-up geral que eu consegui, de que eu fiz o exame geral e eu tenho um FSH alto. Então, se eu tenho esse FSH alto, preciso checar as trompas, o sêmen do meu marido e a reserva ovariana. São esses três pontos indispensáveis, sobretudo se eu já descobri com o meu ginecologista geral que tenho um FSH alterado. Ai, doutor, mas eu fiz o FSH e sabe o que o ginecologista me falou? Ele me falou para repetir esse FSH o mês que vem, e deu normal. E fiz no mês seguinte e deu normal, então fiquei tranquila, não precisei checar nada. Não, errado. Um FSH alterado, precisamos começar sim ou sim com toda a checagem da fertilidade. Porque um FSH alterado, talvez ele seja a ponta do Eisenberg, porque talvez ele pode ser um pequeno sinalzinho de muitas outras coisas que estão acontecendo e que talvez vão me alterar as minhas chances de gravidez no futuro. Então, FSH alto, alteração no exame, indispensável fazer avaliação das trompas, avaliação do sêmen e reserva ovariana com aquele antimuleriano, hormônio AMH, o hormônio antimuleriano. E o que acontece se eu tenho FSH alto? Trompas e sêmen e reserva ovariana estão normais. E eu quero engravidar. O que fazer? Tentamos durante seis meses. E aí vem a pergunta, doutor, mas eu já tentei seis meses. Ok, aí já tem que dizer, ok, o planejado era tentar seis meses, mas se eu já levo seis meses tentando, o que fazer agora? Aí sim, dependendo da tua idade, se você tem mais de 35 anos, você precisa consultar especialista. Se você tem menos de 35 anos, você pode tentar talvez outros seis meses, porque sabemos que está tudo bem, e se não engravidou, aí sim fazer a consulta com o especialista. Mas doutor, acontece que eu já estava tentando faz seis meses, faz um ano, e descobri agora que meu FSH está alto. Indispensável, então, ir, se ou sim, com o especialista. Eu sei que a grande maioria de vocês quer adiar a consulta com o especialista, adiar a consulta com o especialista, e vamos ter, aos 35, comecei a tentar, esperei 36, esperei 37. A reserva ovariana estava normal, mas o FSH estava alto. Como eu falei, pode ser um pequeno sinal, que hoje talvez não esteja alterando nada, mas talvez aos 37, 38, quando eu vou, aí já sim minha reserva ovariana está alterada. Então, mais de seis meses tentando, cuidado, está tudo normal, talvez possa tentar um pouquinho mais outros seis meses. Passou de um ano, não tem nenhuma mulher que tentando mais de um ano, eu possa dizer que fique tranquila, que nada está acontecendo, sobretudo se ela já teve um FSH alterado, ou seja, um FSH alto.